E aí galera, tudo bem com vocês? De um game brasileiro curtinho, talvez meia hora, sei lá, no máximo uma hora a gente zera. Até porque eu gosto de explorar bastante cenário, né? Quem me acompanha aqui no canal há bastante tempo, tá ligado quanto a isso, né? O jogo, se vocês olharam aí, o título do vídeo é O Incidente no Bloco 71. Foi feito por um brasileiro chamado Bruno Paese Pressantos. Ele fez para se formar para a colação de grau ou para a conclusão de curso, né? Na área de tecnologia, eu não lembro o nome do curso em específico, na Universidade de Caxias do Sul. Faculdade não, o cenário que ele utilizou, né? E a faculdade se tornou o cenário deste game que, embora curtinho, o backstory com todo o carinho que foi feito, né? Nos efeitos, sonoros e etc, tornou o game muito bacana. E vamos lá no Maps. E o game começa aqui, ó. Justamente aqui, é onde o game começa, com esta visão aqui. O cara estaciona o seu fusquinha. E aqui começa o nosso game, nós olhando para o Bloco 71, que realmente existe, né? Bem bonita, na minha opinião, essa universidade. Ó, muito bonita, né? Não sei se é esse. Aqui, ó. Bloco 71. Centro de Computação e Tecnologia da Informação, né? Realmente lembra muito o cenário do game. Praticamente é idêntico. Não tem nem que tirar, nem porro. A parte que a gente está nos corredores, né? Mas eu não lembro de ver essas catracas no game. Mas aqui na escada está cheio de coisa empatando o caminho, né? A gente não consegue passar. E é isso, né? Vamos para o que interessa, que é o nosso joguinho, né? Ah, Português Brasil. Para garantir a melhor experiência possível, é recomendado utilizar a pônia de ouvido. Se possível, jogar em um ambiente escuro, o que é o que eu vou fazer exatamente neste momento. No bloco 71. A imagem, assim, meio borrada. Porque realmente, eu até achei meio exagerada, né? Porque eu já assisti filmes em videocassete ou em VHS e não era tão ruim assim. Só se muito, muito antigo no início da tecnologia, talvez a imagem tenha sido ruim assim. Olha lá o que a gente tinha acabado de ler, né? Entre 97 e 98, o bloco 71, a universidade no sul do Brasil, foi interditada por indícios de vazamento de gás. Contudo, durante esse período, foram evidenciadas em diversas ocasiões atividades suspeitas vindas de dentro do edifício. O funcionário, cuja identidade não foi revelada, decidiu investigar e gravar a origem dessas perturbações. O homem acabou sendo considerado como desaparecido pela polícia. Mas parte da gravação está sendo liberada ao público. Imagina isso em 98, quando a internet não era tão em alta assim, né? As gravações dessas. Era uma época que tinha até sites, acho que o assustador estava em alta, né? A gente entrava lá para ver umas imagens. E erro que hoje em dia, muitas delas já foram comprovadas que era um fake. E lembra da imagem do Google Maps que eu mostrei para vocês? Olha, estamos no estacionamento e está ali, o bloco 71, como eu havia dito para vocês. Justamente igual a do Google Maps, né? Tem uma luz acesa ali e outra acolá, né? Uma no primeiro e talvez outra no segundo andar. Ou é no terceiro e no segundo, né? Então, 7h29 da noite, 8 de agosto de 1998. E até até bonitinho, né? Conservado. Nossa, ela está com o tanque, o quê? Na metade, né? Esvazia para cá, esvazia para lá. Alguém aí que tem um fusca pode dizer isso para a gente? Só vai até 140, né? Bichinha, é o Erbe, né? Vamos aqui, nesse mini tutorial, pegar a lanterna. Consegue? Ah, ó. Bem iluminado, né? Bacana. Vamos abrir a porta para o nosso carro. Dei de computador, está melhor que muitas escolas onde eu estudei. Melhor que muitas escolas, até atualmente, né? Deixa eu beber mais um pouquinho d'água. Eu começo a ficar um pouquinho nervoso nesses jogos, assim. Eu não sei se a live está a 60fps, né? Se eu não cometi a burrice de deixar a 30, né? Terribas é contato. Terribas é contato. Olha lá as tomadinhas, ó. Antiga. Quem lembra? Quem já pegou o caso, assim? Detetei de tubo. Tem energia, né? Tem uma fita aqui que a gente não consegue interagir. Está trancado. Tem aqui. Isso é antigo, né? Não dá para entender muito bem. Uma 107 e 38. Ué. Estranho. Não era antes, agora? Eu estou ficando na linha da cabeça, né? Tantadores aqui antigo. Alguém foi simbora. Olha o disquete. Alguém de vocês já? Já toca no disquete. Normalmente a nota deles aqui. Mais papel jogado no chão. E aqui, provavelmente, algum comando, né? Olha lá. Inteiro. Uma função, na verdade, né? Agora. O que essa função quer dizer? Inteiro. Tal, que é o resultado. Se x for. Agora eu não lembro. Se alguém lembrei. Dois iguais é o quê? Se é de comparação ou é de igualdade, né? Aí. Retornar tal resultado. E apagou o restante aqui. Não é que horas eles são. Se está batendo aqui. Não está, né? Ali é outra hora, na verdade. Ali são... 10 e 10, né? Relógio para um 10 e 10. Vamos lá para fora. Não tem muito o que a gente fazer, não? Trancado. Estou todo perrujado, né? Aqui, ó. Windows 97. Compre já. Mega War. Segunda edição. Atualizado e melhorado. Aprimore seu PC. Agora você pode abrir aplicações mais rapidamente. Amazenar mais dados. Trabalhar mais rapidamente na internet. E mais, né? O que é o básico de hoje em dia no computador. De hoje em dia. Hum, nada. Ah, agora eu vou explorar bastante. Vamos precisar de um jogo. Olha. Quem não lembra desse daqui. Existia desde essa época já. Desde 98. Mas hoje em dia é quase que raro ver um desses. Muito raro. Que cansada. Você quer saber de celular. Dizendo e quatro. Ah, ele não. Ah, ele não estava aqui, né? E agora aqui é igual, é. Todos pararam dez e dez. Que loucura, né? Papéis aqui. De jogado. As traças. Agora o corredor, né? Como eu tinha mostrado pra vocês, ó. E não tem aquelas catracas, né? Mas aqui é igualzinho, né? Literalmente igualzinho. Mas não tem as catracas. Como eu havia mostrado. Provavelmente é a entrada do prédio aqui. Provavelmente deve ficar o porteirão. Alguém pra controlar a entrada. Tá trancado aqui. E o que é que nós temos aqui para cuidar? Bug do milênio. 1º de janeiro de 2000. Assista a palestra e entenda os motivos por trás das preocupações ao redor do mundo e as razões para não se preocupar. Data 27 de junho de 1998. Horário às 17 horas. Sala 407. Decore essa sala aí. Talvez seja a dica pra onde a gente tem que ir. Bem-vindo, estudantes. Tenha um ótimo semestre. Bem simplesinho. Mas top demais pra época, né? A gente consegue pegar água? Não, né? Os babedores existem dentro dessa época, então... A linha aqui a gente consegue abrir. Nada. Olha lá. 201. Opa! As camas aqui. Será que ele pode dormir nesse campus também, né? Mas tem um recado ali já pra gente. Já já lá, vou ver. O que é que é este recado? Esquisito. O que é isso? Lembre-se do motivo de estarem aqui. Será que a gente consegue pegar esse papel? Consegue, né? Vamos ler. 17 de dezembro de 1997. Marcelo. Não é novidade que Daniel nos irrita um pouco. Entende bem seus privilégios por ser parente da Cláudia e os aproveita para buscar a ascensão. Mas eu te pergunto, o simples fato de ele não ser um escolhido, e isso é um fato, não é o suficiente para afastarmos ele do grupo? Nós nunca concordamos em deixar, ou não, pessoas comuns juntarem-se a nós. E você sabe que sempre fui contra. Sei que Cláudia concordaria comigo, pelo menos nisso, se ela estivesse aqui, para piorar. Daniel parece estar falando com pessoas de fora sobre nossos planos. E antes que você me pergunte, não. Ele não está disposto a participar da iniciação. Fraco como ele é, era de se esperar. Atenciosamente e inês. Muito provável que o Bruno, que eu queria seguir aí, usou esse nome de pessoas próximas a ele, né? Amigos do curso, da faculdade. Isso é muito provável, né? É, já vi que está rolando alguma treta aqui, que alguém de fora quer entrar, e eles não gostam que gente de fora entre, né? Então rolou uma treta ali. Adobe Photoshoot 5.0 O micro, o novo editor de imagens, chegou. Tem alguma coisa? Tancado. Yes. E aqui a gente consegue ler? Rita Silverina Andrade, né? E Paulo Esperotto. Mas o Francisco e a Lúcia e a Sandra estão riscados. Que estranho. E essa lista? Né? Por que tem essa lista aqui? Ué? Resolveram? Fecharam a porta? Ou tem alguém aqui? 203, 202, hello, anybody here? Vamos sair, né? Se tem alguém. Não tem como saber. Fazer um negócio aqui rapidinho. Vamos ver se aparece aí, né? Estou prestando alguns recursos. Tá ligado essa geladeira? Eu não tenho energia. Então tem gente aqui. Essa geladeira tá ligada, né? Tem gente. E recente, né? Pra entender que é recente que tem gente aqui. É que eu já vou ver, já. Esses... Top de Camp, né? Bloco 71 interditado. Vazamento de gás. Diz que é vazamento de gás, né? Mas pode ser muito bem por outros motivos, pelo que nós estamos percebendo, né? Dá pra ler? Não dá, não dá, né? Peraí. Ué. Ué. Como? Peraí. Estou pro terceiro andar? Sem mais nem menos. Assim, o game simplesmente mandou a gente pro terceiro andar. O que ele quer, né? Tá bom. 307. Trancado. 306. Trancado. Nossa, tá escuro pra ali, hein? Então, pra lá. É o bichão. A gente não tem medo de nada. Tá vindo uns barulhos esquisitos desse lado daqui, ó. Que loucura é essa? Imagina você na parede desse vazio. Né? Esses barulhos esquisitos. Hum, hum. Nada. Tá. Vamos continuar explorando pra cá. O bumbum do meu, ó. Tá todo fechado as escadas. Como é que ele expiu pro terceiro andar? Tá tudo fechado. Opa. Deu ali. Provavelmente é pra gente entrar, mas... Hum. Ué. Tá tudo abrindo. Abrindo agora, é? Peraí, game. Deixa eu primeiro na salinha ali. Ver qual é daquela salinha, né? Você é um bug do jogo. Alô? Alguém aqui? Não vem me dar susto não, tá? Sem água, né? É. Tá sem água. Alguém aí? Alguém aí? Opa. É isso. Você viu a lua? Não, não é a mesma lua. A próxima ascensão está chegando. Se você a viu também, venha nos encontrar. Você foi escolhido. A lua? Como assim? E quem colocou esse aviso aqui? Né? Ah, tá. Não, tá. Eu sei que a sombra... É assim. Alguma coisa... Diferente, né? Tem alguma... Ah, tá. Se eu tivesse alguém ali, eu... Não, pior que tem uma passagem ali, né? Vamos aqui pra direita então, né? Depois eu vou olhar a cara. Nossa, deu um calafrio agora. É... Estão aprontando o que, meus amigos? Ué. Dá pra dar pra ir aqui? Não, né? Só uma fita, assim, sem... Mais de menos. Tá bom, né? A galerinha tá aprontando aqui, né? Será que a galera anda aprontando? Quatro pessoas desaparecidas. Amanhã, de terça-feira, 12 de junho de 1932, gerou comoção na cidade. Segundo as autoridades, os parentes já viam. Hum... 1932. Já vi a gente que desapareceu, então? Eu dei risada quando ouvi o que diziam, mas quando eu a vi pela primeira vez, realmente senti meus olhos presos a ela. É a lua? Estão falando da lua? Eu senti que estava flutuando. Comenta Cláudia. Era como se realmente estivesse sendo puxada por ela. Quando questionada sobre a origem de sua... pesquisa... O papel sumiu. Tá bom. Né? Ih, rapaz. Tem tanta vela assim? Tem alguém ali? Não, né? Só em... Ih! Eita, porra! Será que eu vi, velho? Agora eu me arrepiei. Sem... Sem... Brincadeira. E aí, galera? Bem com vocês? Eu sei que não era pra eu estar aqui, mas... Que vocês não gostam de gente de fora, né? Mas será que vocês podem falar comigo? Vocês vão me ignorar mesmo assim, na tora? Seus bandes mal educados. Oxi. De novo, vai. De novo. Dino. Né? Qual é, Jogo? Qual é? Oxi. Deixa eu falar com a galerinha lá, né? Bacanagem, hein, Jogo? Bacanagem. Trancado. Trancado. No. A gente vai ser alguém, hein? Seguindo a gente. Onde que ande a gente tá? Ó. Ó. Sala 407. Né? Que que... Agora que ande a tê? 14 de agosto de 1965. Roberto. Eu não consigo me conter de emoção. Você percebe que acabamos de provar? Eu não sei como por isso em palavras. Porém, eles estavam na minha frente. Bem na minha frente. Então, sumiram. Outra lua é real? Tenho sombra de dúvida agora. Quem tá na frente deles, né? A quem eles estão se referindo? Aqui, abre. Oxi. Será que faz diferença? Eu escolhi o caminho aqui? Né? Vamos pra cá primeiro, então. Tem alguém dormindo lá. Ah, é corpos aqui. Corpos? O que é isso? O que é que esses corpos estão fazendo aqui, né? Qual é desses corpos? A galera é tão doida a ponto de ir. Foram três nomes, não foram? Claudia, Paulo... Ah, três que foram riscados, né? Se eu não me engano. Então, será que é os corpos dessas pessoas? Pode ser, né? Doito de setembro de 1967. Eu gostaria que as coisas que eu vi fossem mentira. Mas parece que não são. Não tenho mais idade para suportar. Espera. Não tenho mais idade para suportar coisas como essa, Roberto. Eu não deixei-o no controle da congregação para você tomar atitudes absurdas? Ritual de iniciação? Parece que você está transformando isso tudo em um negócio para tirar dinheiro das pessoas e, pior ainda, aproveitar a situação para alimentar os desejos de sua mente doentia. Por favor, lembre-se da beleza por trás da ascensão e dos motivos pelos quais começamos a congregação. Sacrifícios nunca fizeram parte disso, Claudia. E tem três corpos aqui, né? Alguém muito louco, doido da cabeça. É o que está dando a entender, né? Será que aqui é o mesmo aviso? Não, aqui é outro, né? 25 de julho de 98. Luiz, pediu que eu lhe encaminhasse uma carta já que você não estará de volta por mais algumas semanas. Está ficando complicado vigiar os oferecidos. Um deles esteve perto de escapar ontem à noite, quando as escadas não estavam sendo vigiadas. E isso me fez pensar. Essas semanas iremos amontoar algumas das mesas das salas de aula nas escadas, garantindo que a única forma viável de locomoção seja pelo elevador. Acho que assim podemos garantir que ninguém puja. Gostaria de saber a sua opinião, atrasiosamente. Pedro e Claudia estão discordando nos métodos, né? E... Será que é sangue aqui ou suor? Será que eles mataram mesmo a galera? Era desse doido, né? Não liga. E aqui? Brancado. É... Está aqui, né? É bem que a gente olhe lá para fora, né? Vamos olhar. A lua. A lua! A mesma lua que estava no panfleto. Né? Ué, quem apagou a luz? Ué. Espera aí. Não estou conseguindo controlar o boneco. Eita. Tem alguém aqui com a gente. Não estou conseguindo mais controlar. Não estou conseguindo mais controlar. E aí, gente. Ué. Como... Eu nem prestei atenção no tempo. Fiquei tão... Pissurado no barulho aqui. Ué. A gente voltou assim agora? Parece, né? E os... What the hell? Tem uma TV no meio do corredor? E os corpos aqui estão quietos? Eu acho que era... Não. Não era só o ventilador que estava aqui, né? Ah, tá. Espera aí. Deixa eu ver se é a TV... Não, a TV está aqui ainda. Não mudou nada. Tá. A visão mesmo. Não mudou nada. Então... Vamos para lá, né? Só o que tem. O que será que ele quer com a gente? Nada. Nada. Ele quer que a gente assista? Pior que o cara está muito tranquilo, né? Parece que alguém veio correndo na nossa direção, né? Assim, do nada. Ué, né? De novo. A gente está naquele quarto. Só que, tipo... Está trancado. Por que está trancado? De 98. Tá. É a mesma coisa. Já abri. Não tem como eu abrir, carinha. Como é que eu vou abrir aí? Está trancado. Vai que o cara se trancou aqui, mas por que ele não fala nada, né? A lua não está mais lá. Não. Ela está. Essa cara está mais alta. Bem mais alta. Eu quero abrir, mas o game não deixa. O que eu posso fazer? Nada, né? Só ficar olhando a lua, então. Oh, abre aí. Se vocês conseguirem beber uma água enquanto isso. O que? Vamos lá. Assim... A câmera está no chão, né? Está filmando a lua, inclusive está dando interferência na nossa filmagem. Tudo isso no mesmo período, parece, não muda muita coisa de um tempo para o outro. Ih, rapaz, virou o Silent Hill agora. Mas como é que ele está filmando essa câmera? Esse daqui é no outro dia já. Aqui é 9 de agosto, vai ser de manhã. 12h25 da manhã. A M é manhã, né? 409, 406 a sala. Tem símbolos esquisitos aqui, ó. E agora eu sei que é o símbolo da lua, né? Esse eu já sei. Minha filmagem está muito sinistra. Quase como se não fosse ele que estivesse filmando. Mas está muito tensa. E para ela, para tudo quanto é lado, né? E a musiquinha, né? O engraçado é que essas músicas sempre são aterrorizantes, né? Inclusive ela tocou em Bates Motel. Não essa música, mas uma música nesse estilo, tocou em Motel Bates. E realmente dá um cagaço. Você lembra logo do Psicopata, né? Igual a gente escutava essas músicas aí. Tem calmas, mas a mente dele é muito perturbada. Muito perturbada. E agora eu vou aí, deixa eu ver se aqui abre. Vamos para cá. Ah? Espera. É quase como uma lavagem cerebral, né? Olhe para a lua. 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 Como é que eu vou olhar para a lua se a lua não está aqui, né? Vamos parar a música, né? Mas eu estou muito arrepiado. Aqui é o aviso, né? Olhe para a lua. Será que a gente está sem a lanterna, né? 27 de maio de 77. Aos membros da congregação. Por favor, lembrem que vocês estão aqui por um motivo extraordinário. Sejam vocês marcados ou não. Eu li todas as cartas que me vieram expressando desesperança quanto à ascensão e posso dizer que eu entendo. Em 1932, quando a... Quando a voz tem a voz de alguém. Quando a lua surgiu pela primeira vez e depois, em diversos momentos, até 1965, quando a ascensão ocorreu novamente, eu achei que eu seria levada. Mas não fui. Me perguntando por que eles que mal sabiam da sua existência ascenderam e eu não. Contudo, eu sei que minha hora chegará e a sua também. Não sabemos em que momento, mas tenho convicção de que a próxima ascensão ocorrerá em 98. Ah, tudo indica que ela voltará para nos buscar nesta data. Então, peço que mantenham... Ah, foi. Cláudia, ela está reclamando que ela não foi, né? Mas que sinistro, velho. Mal dá para ver. Não, não é a mesma lua. Tá, então, de tempos em tempos ela vem buscar a galera, né? Mas por que que ela vem buscar a galera de tempos em tempos? Ué... Quase impossível de andar, né? Tá muito impossível de andar. Muito, muito impossível. Quase impossível. Ué... Tá... Não há... Consegue entrar naquele banheiro? Não. Só ver se está trancado. Ué... Como assim? Ah, tem uma porta... Ué... Parece que tem alguém lá no final do corredor, né? Não. São minhas. Ih, rapaz. O que? Ué... Como assim? Ué... Estão olhando para a lua. Mas e aí? Será que o cara que estava filmando foi lá para a lua também deixou a câmera ali filmando? Né? É uma lua esquisita, né? Preta com umas bordas vermelhas. Olha a música. Ué... O incidente no bloco, certo? Acabou? Feito por... Bruno... Pre-Santo... Esque... Remover fita. E a música acabou certinho, né? Tá bom. Vamos remover a fita. E eu pretendo trazer mais jogos, assim... Curto, né? Para o... Canal. Talvez gravado, talvez em live... Não sei. Mas esse eu preferi trazer em live porque eu estava com preguiça de gravar. Sem contar que... Eu tinha realmente uma inspiração na realidade. Pelo menos o cenário, né? Eu não sei se a história é inspirada em algum caso que aconteceu nesse período, né? Me digam aí vocês que são do Sul se realmente isso aconteceu em algum momento. Para você que continua assistindo meu vídeo até este momento, muito obrigado e até a próxima.